Bom dia pra você, agora são 10 horas aqui em Manaus, o Boletim em Tempo desta sexta-feira começa agora. Uma menina de 5 anos que voltava da escola morreu atropelada depois de um caminhão baú em Gatar Macharé. Foi na quinta-feira, na zona norte da capital. O motorista está preso. Juscelio Paiva traz as informações. Bom dia, pois é, foi isso mesmo. O atropelamento ocorreu bem aqui neste ponto da Avenida Grande Circular 2, no Rio Piorini, na zona norte aqui da capital. De acordo com informações da Polícia Civil, a pequena Jasmine Eduarda Tavares, de 5 anos, ela havia acabado de sair da escola e caminhava com uma tia para a casa dos avós quando foi atropelada por um caminhão baú. O motorista do caminhão foi preso e identificado como Júlio César Nogueira Gama. Lá no 15º Distrito Integrado de Polícia, ele alegou que engatou uma Macharé porque um grupo de crianças que jogava bola aqui neste campo de futebol teria chutado a bola em um dos faróis dianteiro do veículo e ele teria pegado essa bola e engatado a Macharé para devolver a bola às crianças. Só que acabou aí atropelando a Jasmine, que teve parte do corpo esmagado. A tia dela também saiu com escoriações pelo corpo e precisou ser atendida pelo SAMU. Já o Júlio César foi levado para prestar depoimento no 15º DIP, onde foi autuado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Até o final da manhã desta sexta-feira, ele permanecia detido na delegacia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. E vai ser apresentado daqui a pouco na Delegacia de Homicídios e Sequestros, Rodolfo Barroso Martins, o Gigante. Ele é acusado de mandar matar o PM Paulo Sérgio da Silva Portilho, de 34 anos. Gigante tinha sido preso no último 9 desse mês em Anápolis, Goiás. Ele chegou na madrugada de hoje aqui em Manaus com uma equipe da DHS. O corpo do policial foi encontrado no dia 30 de maio deste ano enterrado no João Paulo, zona norte da cidade. Ao todo, 15 pessoas participaram do assassinato. Um suspeito continua foragido. É Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio. Em Parintins, a polícia apresentou agora pela manhã dois homens suspeitos de roubar motos. Os detalhes com Tadeu de Souza. Olá, amigos do Boletim Tempo. A dupla que vinha roubando motos aqui em Parintins é esta aqui. Pode abrir a tela. É o Arisson da Silva e Silva e o Matheus Gama da Silva. Eles têm 19 anos e uma enorme folha de crimes aqui na cidade de Parintins. Uma enorme folha corrida na polícia aqui em Parintins. Estavam com uma moto roubada, foram abordados e já estão aí a caminho da unidade prisional de Parintins. Há poucos minutos, uma guarnição da Polícia Militar apresentou na Delegacia de Polícia de Parintins Alisson da Silva e Silva e Matheus Gama da Silva, ambos com 19 anos. Eles foram presos no bairro da União, zona sul da cidade. Com os dois, a polícia encontrou uma motocicleta marca Honda Bros 125 cor preta que foi roubada na noite de ontem aqui em Parintins. Os dois serão ouvidos e encaminhados para a unidade prisional de Parintins. Além dessa dupla que roubava moto aqui em Parintins, mais uma dupla está tocando terror na zona sul da ilha Tupinabarana, realizando assaltos à mão armada. Esses dois que estão de capacete, cada um está com um revólver calibre 38. E a polícia suspeita que essas armas sejam daquelas três que foram roubadas da agência, da vigilância da agência do Banco do Brasil aqui na cidade de Parintins. A polícia está pedindo a colaboração para identificar quem são esses dois, quem é essa dupla que vem tocando o terror na zona sul da cidade de Parintins. Sem se identificar, a comerciante dona do Mercadinho conversou com a nossa reportagem. Eles já abordaram o meu funcionário, entraram lá, mandaram, fizeram ele abrir o caixa, ameaçando que era para aparecer o dinheiro, senão ele ia morrer. Os dois estavam com arma de verdade, era revólver. Daqui a pouco no programa agora nós vamos mostrar o caso deste jovem. Em 20 anos é um dos mais procurados estelionatários aqui da região. Ele já aplicou golpes que chegam aí a casa de 100 mil, 150 mil reais aqui na cidade de Parintins. E não só em Parintins, mas em toda a região. E ele foi preso. Daqui a pouco a gente vai mostrar os detalhes, trazer os detalhes no programa agora. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. No próximo domingo, dia 19, é comemorado o Dia Mundial dos Pobres. Uma celebração da Igreja Católica pretende atender a um pedido do Papa Francisco em realizar ações solidárias. Direto do centro da cidade, Bruno Fonseca tem os detalhes. Olá, bom dia. A Arqueodiocese de Manaus realiza a partir de hoje uma jornada de atividades pelo Dia Mundial dos Pobres. Olha só, atendendo a pedido do Papa Francisco por ocasião do Dia Mundial dos Pobres, instituído no encerramento do Ano da Misericórdia, com mais um sinal concreto que deve ser celebrado em toda a Igreja Católica no penúltimo domingo do Tempo Comum, que em 2017 acontece no dia 19 de novembro. A programação se estende até o dia 8 de dezembro. Nós vamos conversar aqui agora com o Padre Orlando. Padre, essa programação aí vai atender realmente todos os pobres que se interessam em mudar de vida, é isso? Olha, essa programação que a Igreja está propondo é para chamar a atenção dos católicos cristãos, para colocar no centro da sua vida uma experiência de Jesus Cristo através dessas pessoas. Então, muito obrigado pelas suas informações. Nós vamos conversar agora também com o Frei Paulo Xavier. Frei, o que será passado para essas pessoas? É, na verdade, nós queremos estar com eles. O Papa tem pedido, até para a prática de Jesus, ser a prática do encontro com as pessoas, do diálogo, da escuta e escutar o clamor de tantas situações que estão presentes na vida desses nossos irmãos e irmãs que são moradores de rua, que estão em habitações, na vulnerabilidade, enfim, situações que nos remetem a esse encontro. Tá certo, então muito obrigado pelas suas informações. Eu volto com você no estúdio. Estudantes da Universidade Estadual do Amazonas conquistaram o terceiro lugar no Torneio Nacional de Aerodesign. Eles construíram um avião capaz de carregar 13 quilos e ficaram na frente de renomados institutos de tecnologia, como o ITA e USP. Mas para conseguir voos maiores, eles sofrem com um velho problema, a falta de patrocínio. Pelos rostos jovens e risadas despreocupadas, há quem duvide da façanha. Mas basta entrar no laboratório e vê-los trabalhando, que a dúvida passa rapidinho. A equipe UruTal, de 15 estudantes de engenharia da Universidade Estadual do Amazonas, recentemente participou da 19ª competição SAI Brasil Aerodesign, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O objetivo do torneio é testar os conhecimentos e técnicas dos alunos em engenharia aeronáutica. A cada voo, a cada curva, a cada pouso, era muita emoção, muita vibração, muitas equipes se ajudando. Enfim, é muito emocionante participar dessa competição e traz muita experiência para a nossa vida acadêmica. Deixando para trás adversários fortes, como a Universidade de São Paulo e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a equipe voltou para Manaus com o troféu de terceiro lugar na categoria avançada. A grande dificuldade da equipe nessa categoria foi a criação de um sistema de telemetria. Além de voar e carregar o máximo de peso possível, a aeronave tinha que emitir dados, como altitude e velocidade. Então, além de fazer a aeronave em si, essa aeronave tem que ter todo um sistema embarcado que fornece os dados de voo para uma base na Terra. Então, através de um notebook, a gente pode ver a velocidade do avião, a altitude, a rotação do motor. A gente tem todos esses dados monitorados em tempo real. Agora, eles pretendem voar mais alto na competição e conquistar o primeiro lugar. Mas um problema tem preocupado os estudantes, a falta de patrocínio. Construir uma aeronave dessas não é barato. A gente usa materiais como fibra de carbono, que são materiais que a gente não tem aqui no Amazonas. E primeiro que a gente tem que comprar de fora e depois que é um material muito caro. Então, a gente não tem recursos para conseguir a maioria desses materiais e nem patrocínio suficiente para poder comprar tudo. Se conseguir viajar, a equipe pode ter pela primeira vez a chance de disputar o Mundial. Mas, por enquanto, eles continuam por aqui, estudando melhorias para a aeronave. Com a crise econômica, o artesanato tem sido um caminho para ganhar dinheiro. E o que antes era complemento, virou a principal fonte de renda de muitos amazonenses. Bem que poderia ser um comercial de uma grande marca de bebidas. Mas, na verdade, é produto artesanal. Ideia de João, fabricada em casa. Tem sido realmente uma grande ajuda, até porque eu sou universitário. E como universitário, a gente sempre necessita de uma rendinha, né? Para poder ajudar nos nossos projetos, nossos planos. Tudo começou quando ele decidiu fabricar a cerveja numa reunião com os amigos. A partir daí, comprou fogão, panela e personalizou as bebidas. Ele diz que vende cerca de 100 garrafas por mês. O preço vai de 8 a 12 reais. Bem, pessoal, chegou a hora da degustação. Mas é o seguinte, como eu não tomo cerveja, chamei aqui o nosso cinegrafista Davis Alberto, que vai provar. E aí, vamos lá. Super aprovado. O que dá para dizer? Super aprovado. O gostinho, como é? É espetacular, suave, muito bom. Legal. E aí, João, os clientes têm gostado mesmo como o Davis? Sim, sim, eu tenho tido ótimos feedbacks. Até, ultimamente, eu tenho tido 100% de feedbacks positivos, né? Tudo está em uma rede social para divulgar a marca. É a Queen Amazon. Começar um negócio tem sido a luz no fim do túnel para escapar da crise. A iniciativa já é um bom sinal. Mas para prosperar, é preciso buscar ajuda. O principal é fazer um estudo, sabe? Muitas vezes a gente não encontra um estudo pronto. Mas pelo menos tem que alinhar o mercado, a tendência, o que o mercado quer e tentar inovar para ser o diferencial. Dona Valdemarina apostou nisso. Costureira, durante 27 anos, largou a profissão, virou artesã. Criou esta cesta de arame, revestida com tucum. É uma satisfação imensa, né? Você vê o seu trabalho reconhecido, né? E você vê que o seu esforço, tudo o sacrifício que você fez está sendo recompensado. A renda passou de um salário mínimo para um valor bem maior, já que cada cesta custa 380 reais. Valdemarina é uma das mais de 120 artesãs do projeto Brasil Original do Sebrae. A inovação no produto, com as técnicas que os artesãos já têm, aprimorar o melhor esse mercado. Foi em busca disso que a Alessandra veio para cá. A ajuda também fez a ex-industriária ver a vida financeira decolar, de 2 mil reais mensais para 7. Tudo com a venda de acessórios fabricados com madeiras de móveis antigos. Não me arrependo nada de ter mudado de profissão. E antes não é mais secundária agora, é a minha atividade principal. É disso que eu vivo, é disso que eu sustento a minha família. Na última feira de artesanato em Recife, ela lucrou 38 mil reais em 12 dias. Nada mal. É assim que cada um ganha vida. Os segmentos são os mais variados. A dona Cili sempre teve na essência o trabalho artesão. O primeiro foi a fabricação de caixas, embalagens para presentes. Mas devido a uma ler, lesão por esforço repetitivo, teve que parar. Não pense que ela abandonou o artesanato, não. Na verdade, teve que se reinventar. E descobriu, no mundo das velas, um mercado promissor e ainda mais rentável. Comprei forma, comprei a parafina e fui pesquisar. Na época, pesquisar em revistas. E fui fazendo, desmanchava, fazia de novo, desmanchava, fazia de novo, até chegar nisso aí. Já são 17 anos na feira da Eduardo Ribeiro. Os valores das velas vão de 4 reais a 650. Tem de todas as formas, tamanhos, cores, fragrâncias. Elas são decorativas e aromatizantes. É a renda principal. E o segredo está no carinho e cuidado com o trabalho. Tudo que a gente faz com muito amor tem um bom resultado. Hoje, o artesanato é o sustento ou a segunda fonte de renda de muita gente. Seja com a cerveja artesanal, com a cesta de frutas, com os brincos ou mesmo com as próprias velas. Essas pessoas aprenderam a dar um jeito na crise com as próprias mãos. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, ao vivo no programa agora e no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.